Olá pessoal, e aí, vamos ver uma conversa do Luciano Huck com o apresentador Marcos Mignon? Obrigado, eu vou chamar o Mignon, cara, pra dar um oi aqui, que eu quero dar boa sorte pra ele. Como é que eu acho o Mignon aqui? Mingos, como é que eu te acho? Deixa eu ver, transmitir com... Marcos Mignon. Marcos Mignon. Enviar solicitação. Mingos, você vai entrar aí? Chamei aí, deixa eu ver se entra. Aê! Caramba! Nossa senhora, eu preciso me pôr aqui. Tá me ouvindo? Eu gostei, já vi o cenário da semana que vem, ficou legal com a plateia de volta, fiquei feliz que a plateia volta. Nossa, muito legal, muito legal, faz uma diferença enorme. Eu sei o quanto fez falta pra você, a gente tocar ali, aquele palco com a plateia faz toda a diferença. Que fazem, que fazem. Nossa, mas calma aí, peraí, eu não quero falar de mim, mano. Eu acabei de me recompor, porque eu chorei vendo você ali, cara. Foi doido hoje. Porque é tão maluco quanto, como a gente consegue às vezes perder o senso da linha do tempo, né? Quando vê você ali, moleque, cara, com o caldeirão completamente diferente. Você era uma outra pessoa, obviamente, você tá falando de 20 anos atrás. Como é que foi pra você rever esses momentos e... Cara, é engraçado, é engraçado, eu tô muito, hoje eu tô meio nu, né? Pra falar a verdade, assim, eu tô meio despido, eu acho, porque é... Eu dormi mal ontem, eu não sou uma pessoa ansiosa, tá, minhão? Eu dormi mal ontem. Aí, você sabe quando você tem dor de barriga, quando você tem uma coisa meio, uma certa angústia no peito, assim, que você não sabe o que que é? Que por mais que esteja um ciclo lindo começando também, é o final de um ciclo. E eu vou fazer aniversário essa semana, aí um monte de emoções misturadas. E eu tenho uma coisa muito do time, assim, eu tava vindo as mensagens agora da equipe do Caldeirão toda postando. A gente fez junto isso, sabe? Tem a turma 1099 que fizeram os 1099 programas comigo. E a gente já tá trabalhando muito, você sabe disso? Mas então dá um certo... Sabe? Porque, beleza, semana que vem não tem mais, sabe? Foi uma fase muito... E as melhores coisas da minha vida aconteceram nesses últimos 21 anos. 29 programas. E eu sei que é isso que você falou, é um trator, cara. Porque você já tem uma responsabilidade física semana que vem. Que você não tinha... Eu vi o vídeo, que até passou no programa agora, de você chegando pra gravar normal e os caras... E aí? Última vez você vai entrar no estúdio e você... É, 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 eu não tava preparado, velho. É um trator, assim, que não para, velho. Mas eu tenho certeza que quando você assiste ao programa hoje, que nem está aí na sua casa, é o momento que cai a ficha, é o momento dado. Não, hoje caiu. Hoje caiu. Hoje deu uma... O teste. É isso mesmo, assim? Mas também, assim, Martins, eu sou um... Eu acho que a vida vem em ciclos mesmo, assim. Você tem que saber encerrar e tem que saber abrir os outros. Eu acho que essa é a beleza da vida. E os ciclos não voltam. Não adianta você querer viver uma coisa que você não vai viver mais. Não vai... Os próximos 20 não vão ser iguais aos últimos 20. Então hoje foi o dia que materializou um pouco os rapazes. Eu recebi tanta mensagem, cara. Recebi tanta coisa e estou feliz. E, de novo, assim, eu queria devolver um pouco também. Eu estou muito feliz por você. Muito mesmo, assim. Eu acho que você é um cara... Um moleque sempre muito espontâneo, muito verdadeiro. E eu acho que você foi amadurecendo com a vida. A vida foi te impondo obstáculos e você foi transformando eles em potência. E você virou um cara... Em todos os sentidos, você amadureceu muito bem, sabe? Eu gosto de você. A Suzana, de moleque, também conheço. Então, assim, eu acho que... E eu sei o quanto... Quer dizer, você já deixou claro o quanto você queria estar onde você está. O que eu achei incrível. Porque as pessoas hoje têm vergonha de celebrar as coisas boas, entendeu? Isso é uma conquista, cara. Então, eu fiquei muito feliz por você. Muito mesmo, assim. E acho mais do que merecido. E eu acho que o sábado é um dia... É um dia da diversão. O chacrinha, assim. A coisa da diversão. Talvez eu tenha ido para o caminho um pouco mais da emoção e da história. Mas você resgata um pouco o que foi o chacrinha antes da gente. Que era for fun, entendeu? É isso. É isso. Para alto astral, para divertir, para dar risada. É que um tanto quanto mais parecido como era no início do Caldeirão. Que era aquela festa. O tem ou não tem é muito bom, Mion. Você vai fazer melhor do que eu. Porque é muito divertido aquilo. Eu estou divertindo já. Eu gravei, né? Eu gravei ontem. Eu gravei quatro já. Sendo que... Assim, a gente está numa loucura tão grande, irmão. Eu te falei isso no particular. Eu, para o pessoal que está assistindo, eu estou subindo no palco sem nunca ter visto o palco, sem nunca ter visto a equipe. E eu que vou gravar. E eu que vou gravar. Eu vou gravar. Eu tenho um show do Samoso para fazer que eu também nunca fui. Não sei do que se trata. Eu vou lá entender. Aí, segunda-feira, eu estou indo gravar um quadro novo. Eu tenho uma banda. Eu não conheço a banda. Eu vou conhecer no gravando. Eu vou conhecer as regras do jogo no gravando. Aí, a gente está... Não, mas você está muito bem cercado. Tanto o Geninho, que trabalhava com você na MTV lá atrás, trabalhou comigo muito tempo no Caldeirão. Foi diretor-geral da Angélica, no Simples Assim. E o Geninho é um moleque muito especial. O LP, nem te digo. O LP era meu diretor do H, de vida toda. É. E o Boninho é isso, cara. O Boninho tem uma palavra que se chama lealdade. O Boninho é um... Você vai ver que ele vai te tratar que nem filho ali. Você está muito bem cercado. Estou sentindo isso, sim. Estou sentindo. Mas quero dizer, cara, que tem uma coisa impressionante, assim, que é bom deixar registrado, que é uma coisa que eu estou sentindo muito, assim, já estou sentindo. E o programa ainda nem começou, hein? Ele entra semana que vem. Mas o que você criou em volta do sábado à tarde da televisão, e é um mérito seu, a gente sabe que era um horário que vem com história, como você mesmo falou, Chacrinha. Mas o que você conseguiu construir, e aí não é mérito de nada, não é do programa, não é... É seu, cara. Você construiu um negócio muito forte, assim. E, para mim, eu que estou chegando, eu estou sentindo isso. Você construiu um legado, irmão, imbatível na história da televisão e que passa... Eu não estou com essa coisa. Eu já estou tão mergulhado no Domingão que eu não estou conseguindo... Hoje foi o primeiro dia que eu consegui parar, assim, e dar uma sofridinha, sabe? Dar uma sofridinha sozinho, quando você dá aquela sofridinha, que você precisa dar uma sofridinha para entender. Hoje foi o dia da sofridinha silenciosa, assim. Ontem à noite, eu me peguei querendo falar com ele, discutir relação com a Angélica duas da manhã, e só hoje que eu fui entender que o problema é comigo, eu que estou, sabe? Sofridinho, sabe? É, não, mas é esse momento bom, cara, porque aí é a hora que você zera, porque a gente tem que fechar o ciclo. Zera, zera, total. E eu tenho certeza que quando você estava fazendo ali no programa, a gente está tão acostumado a subir no palco e ter que entregar e estar preocupado com tanta coisa que o fechamento não vem, né? O fechamento vem na hora que você assina. Não, hoje fechou. Agora, você falou do sábado, assim, é um... Eu já te falei isso quando te liguei. É um dia muito especial, assim, porque não é um dia onde a audiência está lá. Não é um dia disponível, sabe? É um dia que as pessoas vêm para te ver. Então, é uma relação ainda mais especial. Não é aquela festa que você vai e que você sabe que vai estar todo mundo e que você vai encontrar todo mundo porque você está lá. É o contrário. É aquele aniversário que vem só as pessoas que querem te ver. Então, tem uma relação diferente. Então, você cuidar do sábado, dessa relação que você tem com o telespectador que vem para lá, que muda o seu dia ou que faz o dia em função de você para estar no... Porque o sábado as pessoas trabalham, as pessoas saem. É o dia que você vai fazer compra. Não é o dia que você está em casa. Então, você vai ver como essa relação é muito boa. Porque eu falo sempre a família do Caldeirão e você assume ela. É mesmo. É aquela turma que vem para te ver. Então, você vai ver como é gostoso isso. É muito gostoso. E vai funcionar, tá? Vai funcionar você. Eu vi a série de filmes colocaram, você recebendo de filme. Vai super bem, cara. Tenho certeza que vai bem. Vou botar os filmes o bom, né? Não, você vai entrar para jogar com aquele time bom, sabe? Vai funcionar. É muito bom ouvir isso. Eu tenho certeza que você vai arrebentar, irmão. Você vai continuar a sua história no domingo agora. Que é merecido. É merecido. Cara, você construiu esse caminho, essa passagem. É seu. Vai ser seu. Até quando você quiser. Porque você merece, cara. Eu assisto. Pô, eu sou teu fã. Sempre fui. Você sabe disso. Mas quando a gente vê, assim, né? A história. Eu vi você, moleque, entrando na casa das pessoas. Moleque, cara. E, sabe? Você tinha o quê lá? Trinta, trinta e poucos, né? Menos. Mas o Caldeirão começa com... Vinte e oito. Vinte e oito anos. E lá, tá entrando na casa das pessoas fazendo a diferença. Amadurecendo. Cara, é uma história muito bonita a sua, irmão. Muito, muito. E para mim, como eu falo sempre, é uma honra. É uma honra. Uma honra poder levar adiante o seu legado. Pode ter certeza que eu vou me dedicar o máximo, cara. Com todo carinho para levar adiante. Agora, o final de semana na Globo está com duas formiguinhas trabalhadeiras, né? Uma formiguinha trabalhadeira no sábado e uma formiguinha trabalhadeira no domingo. E vamos fazer coisas juntos. Você conta comigo mesmo. Estou muito feliz por você e pelos teus filhos todos. O Joaquim está me ouvindo aqui do lado também. Manda um beijo para todos. Você sentou aqui do lado. Mano, manda um beijo para o Joaquim, para o Benício, para a Eva. Manda para todo mundo. Para a Angélica também, tá? Tá bom, meu irmão. Sempre torcendo por você. A única coisa péssima entre nós dois é que a única foto que a gente tem foi tirada em... É ridículo. Faz uns cinco anos. Vamos fazer uma foto aqui pelo menos, vai. A nossa foto nova vai ser essa agora. Deixa eu tirar os comentários. Só um minuto. Só um minutinho. Só para a gente ter uma foto, cara, para o ano que vem. Peraí. Mas peraí, tira os comentários. Senão eu vou ficar todo riscado na frente. Eu estou tirando já. É quando você lançou aquele livro de fotos das suas viagens. Isso é cem anos atrás. Peraí. Deixa eu tirar aqui. Vai. Atenção, sorrisão. Temos uma foto nova. Peraí que agora eu vou tirar uma porque eu não sei se vai me passar. Peraí que eu vou tirar a minha aqui. Vai, vai. Aê, mano. Pelo menos uma foto junto. Mas a gente vai se encontrar agora. Você continua gravando no Rio. Você vai estar gravando aqui também? Vou. Eu vou estar. Agora eu estou nos dois. Porque tem um pedaço do Domingão em São Paulo e um pedaço do Domingão no Rio. Então eu vou estar entre as duas cidades. Mas quando for no Rio a gente se encontra e faço questão de você vir aqui em casa conversar um pouco. Sinta-se acolhido. O que você precisar de saber do sábado. Você me liga, me fala. Eu vou ter o maior prazer do mundo. Você sempre foi um cara muito querido, muito parceiro, muito irmão. Você mora no meu coração. E a minha admiração por você, você sabe que é eterna. Você pode contar comigo mesmo. E celebra mesmo, porra. Você e seu crachá, porra. Quem está aí? É meu primeiro crachá da vida. Vem dar um beijo no louco. É meu primeiro crachá da vida. Por isso que eu fiquei tão feliz, cara. Vamos celebrar esse crachá. Ei, Su, tudo bom? Ei. Parabéns, Su. Quantos anos, né? E parabéns aí pela conquista da família de vocês. Acho muito legal a família de vocês. Tenho a maior orgulha de vocês. Dá um beijo nas crianças todas, por favor. E no seu irmão também. Valeu, irmão. Fica bem. Fica com Deus. Um beijo. Sucesso, mano. Arrebenta, hein? Eu vou estar aqui, ó. Estou alavancando um ponto pra cima sempre. Como diria na Cuxia, merda semana que vem. Merda, irmão. Pra nós dois, hein? Vamos junto, mano. Vamos junto. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Mionzeira. Boa sorte, cara. É. E aí, Joaquim? Tudo certo? Eu preciso sair. Oi, gente. Como é que o Mion nunca mais sabe a minha tela? Ele está rodando assim na minha tela, ó. Mion, você ficou pra sempre na minha tela aqui. Não sei se você saiu do resto, mas na minha tela você continua. Tô te vendo aqui ainda rodando. Ai, ai.